Música Queridos filhos e filhas devotos das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Nós continuamos agora com o terceiro dia da novena E eu pergunto Qual a sua intenção neste novenário? Insista nesta intenção Só mude de intenção quando puder dizer Obrigado Senhor pela graça recebida Você quer partilhar conosco? 0 operadora 41 3221 60 60 dígito 1 Nesta intenção Vamos juntos para o terceiro dia de nossa novena Música Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos dores alegrias e necessidades Em vossa Santa Chagas Senhor Coloco a minha família Envolvei Senhor a mim e meus familiares protegendo-nos do mal Música Senhor Ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé O mandando tocar em vosso lado aberto o curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor curai a minha falta de fé Ó Jesus pelos méritos de vossa paixão morte e ressurreição dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Amém Música Queridos filhos e filhas você sabe que Deus vai se manifestando por isso que tal você partilhar conosco o seu testemunho ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 dígito 2 eu quero aqui nesta novena soltar a sua graça escute esta no terceiro dia meu nome é Adriana Sena sou de Maracanã ou Ceará eu conheci a Santa Chaga através das 24 horas que ano passado eu estive aqui através das 24 horas só estou conseguindo benção dessa devoção da Santa Chaga passei a ser mensageira da devoção da Santa Chaga e todas as terça-feira nós temos um grupo que vamos nas casas rezar e tirar o texto da Santa Chaga e resgatar as pessoas que estão tristes com depressão desempregada que é o que eles pedem muito nas terça-feira momento que está faltando eles sentem muito falta de Deus e ali a gente está levando a palavra de Deus um conforto para eles pouquinho que seja de uma hora mas a gente estamos ali às dez se for dez todas as dez vão lá e rezem para cada um um momento com eles eles ficam muito felizes muitas graças eles já começaram a receber através do texto da Santa Chaga e da devoção da Santa Chaga ah meus irmãos a obra evangelizar tem por objetivo falar da pessoa de Jesus Cristo a todos por isso veja sobre a obra evangelizar tem novidade chegando na tela da evangelizar em dois mil e vinte e dois caderninho de receitas aí precisamos estar perto novas atrações conteúdos programas nós somos privilegiados um tempo novo e abençoado começa agora onde fé de esperança e a TV evangelizar está aqui nós evangelizamos mais comprometida em levar até você o melhor conteúdo católico mais leve e vamos agora a benção da casa o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós que a divina benção vos acompanhe que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte tudo o que se encontra nesta casa os que nela entram os que dela saem que Jesus nas suas santas chagas vos abençoe e vos preserve do mal para que nenhuma desgraça se aproxime de vós o Senhor vos abençoe e vos guarde que ele faça seu rosto brilhar sobre vós que ele se compadeça de vós e vos dê a paz em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém queridos filhos e filhas terminamos o terceiro dia da novena mas a novena não terminou por isso amanhã eu espero você essa novena que nunca termina porque as necessidades são muitas espero você e aqueles que você convidar amanhã na novena perpétua das Santas Chagas Amém